Salve, salve rapaziada! Começando mais um vídeo aqui hoje pra você que não me conhece, seu Kaique Quintela, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E hoje rapaziada, mais um videozinho de rumo ao estrelado pra vocês, pra você que não acompanhou os últimos episódios, tem uma playlist aí no meu canal, então acessa lá, assiste todos os episódios e bora pro vídeo. Bom, pra você que não viu o último vídeo aí, a gente recebeu uma proposta aí pra ir pro Esporte Recife, mexeu comigo, eu tenho vontade de ir, mas cara, a Ponte Preta, mano, ia ser muito legal subir com a Ponte, né? Uma decisão muito difícil aí de se tomar, mas a gente tem que pensar aí no profissionalismo, né? O Atlético Goianiense não foi um dos melhores clubes que eu joguei, foi o clube que me revelou, mas não é o clube que eu tenho no coração, e sim a Ponte Preta. Ponte Preta aí, eu sei que um dia eu ainda volto pra Ponte, mas eu vou ter que abraçar essa oportunidade aí de ir lá pra Recife e tentar lutar aí com o Esporte, a se manter na primeira divisão e quem sabe aí ir pra Libertadores, não sei, pensar em título, que também não é tão longe. E jogar com o time grande, pra mostrar o futebol pros clubes grandes da Série A. Com todo respeito à Ponte Preta, eu vou pro Esporte, mano, que é um clube que tem mais expressão, é o maior do Nordeste. Esporte Recife, eles querem negociação mais sucedida, então vamos lá, né, mano? Vamos pro Esporte Recife, vou aceitar aqui a proposta. Olha aí, estamos oficialmente sendo apresentado aí no Esporte Recife. Estamos aí fechando o contrato com o Esporte, mano. Felizão ao time do Nordeste que eu já falei em vídeo que eu gosto muito, que eu tenho um carinho especial aí pelo Esporte. Vamos fechar com o Esporte aí, vamos pra cima, mano. Primeira divisão aí, eu tô com muita esperança pra tentar título e vamos lutar aí até pela Copa do Brasil também com o Esporte. Olha aí a camisa do Esporte, que bonita lá atrás da ombro. Vamos firme e forte tentar um título com o Esporte. Até rimou, hein? Vamos lá, vamos estrear pelo Esporte já, vamos ser titular. Cara, tô feliz, vamos estrear contra o Fluminense no Maracanã, hein, mano? Olha o Maraca monstro, mano. Caraca, velho. Acho que vai ser uma das primeiras partidas nossas aí no estádio conhecido, né? Primeira vez, eu acho que até a minha no Maracanã. Tô precisando do Fluminense, tá animado, hein? Chuteirinha azul a gente lançou. Pra ver se dá sorte aí no Esporte. Qualquer coisa a gente pode trocar até pra uma chuteirinha preta aí da ombro. Eu, particularmente, gosto de usar ombro, né? Mas... Tá ligado, né? Vamos lá, vamos pra estreia aí. Nossa, arrebentou, velho. Sai, zica. Ô, professor. Boa bola. Boa bola. Vai embora, molecão. Olha o gol! Puta merda! Quase, quase, quase deu certo, hein, a jogada do Esporte. Achei que o Mocarinha virou uma bike, mano. Virou um belo vôlei aí, mas infelizmente sem direção alguma. Boa. Deu certo. Hum, pedido, mano. Olha só, de novo impedido, velho. Será que saiu um golzinho de cabeça? Ah, mano. Pelo amor de Deus. Não, pra trás não. Vem pra cima. Oxe. Deu certo! Quase. Eu pedi a bola, o cara cabeceou pra trás, velho. Tava na cara do gol. Oxe, deu certo ainda, ó. Abriu, bateu bem pra fora. Fim de papo. Primeira etapa aí, o golzinho não saiu, hein. Bora pro segundo tempo. Vamos tentar aí... Marcar o nosso primeiro gol com a camisa do Esporte. Será que vai demorar tanto pra sair o gol igual demorou no... Opa! Olha a bola! Luta! Hum... Caramba! Saí. Valeu, valeu, valeu. Estrema bem, estrema bem. Não saiu o gol, mas tá valendo. Fim de papo 0x0. Estremos com empate no Maraca. Será que esse gol vem só em casa? Jogo de volta. Vamos jogar em casa. Não tem a Ilha do Retiro, infelizmente. Mas, vamos estar com a presença da torcida aqui. Tá ligado, né, hein. Pesa a nossa torcida, vai estar em casa. E somos titulares, vamos lá. Se liga na festa da torcida do esporte, hein. Fim de volta! Fim de volta! Torcida do esporte tá em pés aí. Vamos tentar eliminar o Fluminense aí na primeira etapa da Copa do Brasil, hein. Vamos lá, mano. Vamos lá, esporte. Vamos lá, caramba. Vamos pra cima. Boa bola, molecão. Puta, eu não sei se tem ninguém lá dentro da área, mas tem alguém. Bateu! Quase! Bolão! Faz! Faz! Boa, moleque! Achei que ele ia perder, velho. Leandrinho, moleque. Vamos lá, mano. É importante. Vamos tentar ganhar a Copa do Brasil, mano. Dá o sangue. Olha, mano. Falta, falta. Tranquilo, mano. Junto do esporte, mano. Olha a festa que ela tá fazendo. Por que não percebeu aí? Troquei de chuteira. Meti o chuteirinho a preta. Boa dominada, molecão. Boa bola! É agora! Pra fora! Podia ter levado um pouco mais, velho. Me afundei, mano. Que defesa, mano! Boa bola! Vambora! 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 Ih! A zaga falhou! Vambora! Só fazer! Gol! Moleco! A zaga tava na Disney! 2x0 no Flow. Opa! 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 Fora! Achei que ia meter aquela chapada do nenê. Mas não deu. Vamos fora! Lança, molecão! Lança! Lança, molecão! Toma lá no cantinho! Vamos, caramba! Ó! Vamos, molecão! Que passe, mano! Os caras tentam deixar o impedido. Toma lá no cantinho. A ETC do Sport vai à loucura, moleco! 3x0 no Flow. 2 gols. É o nosso primeiro head-trick. Vamos! Apertar, vamos, apertar, vamos! Vem! Apertar! Hum! Quase que ganhando! Boa bola! Coloca pra mim! Vai fazer o terceiro! Na trave! Não foi Fluminha, mano! Olha o ataque do Sport, mano! E não foi Fluminha, mano! Quase saiu o Head Trick, velho! Olha a bola enfiada! Olha a chance do gol! O Fluminense tá perdido em campo, mano! Olha o Sport como que ataca! Todo mundo junto! Acho que a bola era pro outro carinha e eu que roubei! Será que os... Isso aqui ia ser substituído! Olha aí! Vamos lá, vamos lá! Não me substitui, não! Agora! Que baita quase! Já pensou no acerto essa bola, mano? Tadu já o carinha, velho! Opa! Opa! Quase que eu roubo essa bola, mano! Aperta! Aperta! Boa! Só fazer, molecão! Pisa pra mim! Pisa pra mim! Puta merda! Agora! Puta merda! Fim de papo ou falta? Foi falta, foi falta! Acabou, molecão! Tamo classificado! Passamos da primeira fase da Copa do Brasil! Vamos, Sport, molecão! Caramba! Vamos ver o que a gente vai pegar na próxima fase? Ih, caralho! Já vamos pegar o Corinthians, mano! Tô tirando já, mano! Puta merda, mano! Cadê o São Paulo? Passou? Não, o São Paulo caiu pro Paraná! Tá em crise até no videogame, mano! Meu Deus do céu! Olha aí! A gente tá com 18 aninhos ainda, hein, mano! Caralho! Ele não fica velho nunca nesse jogo! Sabe o que eu vou fazer? Vou colocar aquelas... As bonhequeirinhas assim, ó! Uma vermelha e uma preta! Pra dar sorte! Ah, só tem como deixar branca ou preta! Deixar branca! Vamos usar elas! Tá ligado? Porque a gente vai usar, tipo... Lembra aqui? Lembra do Washington! Do Fluminense! O coração valente! E é isso aí, rapaziada! Ficando por aqui mais um episódio! Se você gostou, deixe seu like! Se você gostou dessa decisão de ter vindo pro esporte, comenta aí embaixo o que você acha! Você acha que a gente vai ser campeão da Copa do Brasil? Mano, tamo na luta! Então é isso aí, rapaziada! Um forte abraço! Um cheiro é uma massa! É nóis! Falou e fui! Tchau, tchau, tchau!